E antes de encerrar, a gente fala agora de terra santa e tecnologia. Em Belém, berço de Jesus, os recém-nascidos do Hospital Baby Caritas terão agora um cuidado a mais. Uma nova tecnologia vinda da Itália estreita os laços entre mãe e filho, já nas primeiras horas de vida. Um aparelho possibilita que as crianças escutem a voz da mãe, tão importante nessa etapa inicial da vida. Graças à doação do italiano Alfredo Bigonio, que desenvolveu a tecnologia Meme Voice, o Caritas Baby Hospital de Belém será o único hospital no West Bank que receberá essa tecnologia. O aparelho transmite a voz da mãe e suas vibrações diretamente para a incubadora do recém-nascido, sem radiações eletromagnéticas. Antes de nascer, a criança dentro da barriga da mãe sente, sobretudo, as vibrações, não a onda sonora. E, portanto, com esse sistema é possível, nos momentos em que a criança ainda está na incubadora, continuar a fazer com que ela sinta a vibração produzida pela onda sonora e ouça a própria voz, pois eu uso um sistema de vibro-transdução. Faço vibrar a parte rígida da incubadora, a calota transparente, e ela, vibrando, produz a onda sonora e dentro, a criança ouve a voz da sua mãe. Há uma atmosfera estranha ao redor de meu filho. Esse aparelho ajudou a dormir e a repousar. Antes de eu começar a usá-lo, ele chorava muito pelo barulho produzido por diversos instrumentos e pelo movimento das enfermeiras ao redor dele. Esse aparelho me ajudou também a repousar, graças a Deus, pois dei à luz faz pouco tempo. A voz da mãe é a única voz que acompanha a criança desde o início até o crescimento e em todas as etapas da sua vida. É a voz que enche o seu coração de alegria e de paz. A mãe é a fonte de salvação para seu filho. A disponibilidade desse aparelho, o Mami Voice, ajuda a criança a aliviar o estresse e automaticamente a reforçar o seu sistema imunitário no seu corpo e providencia para ela uma melhor e mais rápida resistência às infecções. Todos nós ficamos boquiabertos vendo nas nossas crianças o efeito que produz nela sentirem as vibrações da voz da sua mãe. E, portanto, dissemos sim, desejamos utilizar esse aparelho também aqui no Caritas Baby Hospital. Sim, acolhemos crianças, mas também cuidamos das suas mães, das emoções que as mães vivem, de seus sentimentos, não apenas de um ponto de vista médico, mas de tudo o que acontece na vida dos nossos recém-nascidos e na vida das nossas mães. O Caritas Baby Hospital dá muita importância para um tratamento completo. Desde que foi fundado em 1953, deu esperança para as crianças palestinas, independentemente da sua origem social e religiosa. Fiquei muito contente, pois me perguntaram se é que existe a possibilidade de ter outro aparelho, pois as mães gostam muito de poder utilizá-lo. Portanto, será preciso providenciarmos mais um sistema MamiVoice. Outro sistema MamiVoice.